Deixa Deus te ajudar, ele tem ouvido a tua oração. É uma chance pra Jesus, ele não está na cruz, está vivo e quer te abençoar. Conta pra ele onde está a sua dor, lá tudo ele tem a solução. Agora é só uma questão de tempo, ele está neste momento intercedendo por você. Deixa Deus te ajudar, entrega pra ele o teu coração. Olha e acredite, tenha fé, ele não lupa, ele é a solução pra tua vida. Deixa Deus te ajudar, entrega pra ele o teu coração. Olha e acredite, tenha fé, ele não lupa, ele é a solução pra tua vida. Deixa Deus te ajudar, ele tem ouvido a tua oração. Dê uma chance pra Jesus, ele não está na cruz, está vivo e quer te abençoar. Dê uma chance pra você, ele não lupa, 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 ele Eis pra Deus te ajudar Entrega pra Ele o teu coração Onde é que a gente tem a fé Ele não conta, Ele é A solução pra tua vida Eis pra Deus te ajudar Entrega pra Ele o teu coração Onde é que a gente tem a fé Ele não conta, Ele é A solução pra tua vida Não deixe a Deus te ajudar Entrega pra Ele o teu coração Onde é que a gente tem a fé Ele não conta, Ele é A solução pra tua vida A solução pra tua vida É que a gente tem a fé Ele é o teu coração Que a gente tem a fé